Música Vou lhe falar das andanças da vida Dificuldade e tantas lidas Que você pensa em parar E não encontra paz nem solução E aflita o coração Não consegue se alegrar Existe um que morreu Três dias depois reviveu E ele está do seu lado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Pra tua vida ele é direção E toda hora te estende a mão Jesus muda o teu viver Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Nessa batida vamos se alegrar Que a tua vida então mudará Jesus muda o teu viver Existe um que morreu Existe um que morreu Três dias depois reviveu E ele está do seu lado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Com certeza pode crer Pra tua vida ele é direção E toda hora te estende a mão Jesus muda o teu viver Com certeza pode crer Com certeza pode crer Com certeza muda o teu viver Com certeza pode crer Nessa batida vamos se alegrar Que a tua vida então mudará Jesus muda o teu viver, viver É hora de vencer, chegou a sua vez As portas vão se abrir, e não há nada que possa impedir Espinhos sempre vão existir Mas se Deus determinou, chegou a hora de sorrir Acredite, você não está só Mesmo se estiver reduzido ao pó Porque é do pó que ele extrai o barro E é desse barro que ele molda o vaso E é esse vaso que ele gira o som E é na unção que se canta a vitória E canta a vitória Quem é campeão, mas todo campeão tem a sua história Histórias de lágrimas Um molhando pó Porque é do pó que ele extrai o barro E é desse barro que ele molda o vaso E é esse vaso que ele gira o som E é na unção que se canta a vitória E canta a vitória Quem é campeão, mas todo campeão tem a sua história Histórias de lágrimas Um molhando pó Mas é do pó que Deus vai levantar você Vai honrar sua fé Acredite, você não está só Mesmo se estiver reduzido ao pó Porque é do pó que ele extrai o barro E é desse barro que ele molda o vaso E é esse vaso que ele gira o som E é na unção que se canta a vitória E canta a vitória Quem é campeão, mas todo campeão tem a sua história Histórias de lágrimas Molhando pó Molhando pó Porque é do pó que ele extrai o barro E é desse barro que ele molda o vaso E é esse vaso que ele gira o som E é na unção que se canta a vitória E canta a vitória Quem é campeão, mas todo campeão tem a sua história Histórias de lágrimas Molhando pó Mas é do pó que Deus vai levantar você Vai honrar sua fé Mas é do pó que Deus vai levantar você Vai levantar você Vai honrar sua fé Vai honrar sua fé Vai honrar sua fé Sua história não acaba aqui As promessas de Deus pra você Fazem parte de um projeto Bem maior Grande demais pra entender Um milagre sobrenatural O homem não entende Isso é normal Mas quem usa a fé Sempre alcança Caminha e não se cansa As palavras ao vento As lágrimas Não podem fazer Nos separar E se a dificuldade Está na frente Te carrega no colo Marcas evidentes Você tem Mas isso meu Deus pode apagar Em uma explosão De poder e glória Hoje aqui Neste lugar Um milagre É um milagre O sobrenatural O homem não O homem não entende Isso é normal O homem não entende Isso é normal Você tem Mas isso meu Deus pode apagar Em uma explosão De poder e glória Hoje aqui Neste lugar Marcas evidentes Você tem Mas isso meu Deus pode apagar Em uma explosão De poder e glória Hoje aqui Neste lugar Neste lugar É Alisson Machado Louvando ao Senhor No estilo da bandinha O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar A promessa de Deus Da tua vida Você até mesmo pensou Que sua pensão estava perdida Mas quando Deus quer honrar Ninguém pode impedir Nem parar É na prova Que Deus te aprova E na luta Te ensina a lutar Não, não pare agora Meu irmão Mas segue Jesus De coração Volta pro caminho Caminho de luz Cristo tem saudades de você E não quer ver Você sofrer Volta hoje Filho Com os braços Do pai O mundo é passageiro Passa num piscar de olhos A idade A idade chega A idade chega E você O que fez Terás que escolher Um só caminho Um é Jesus Que ao céu te conduz O outro caminho O outro caminho É a perdição Mas não te enganes não E segue o Jesus De coração Não, não pare agora Meu irmão Mas segue Jesus De coração Volta pro caminho 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 De luz Cristo Tem saudades De você E não Quer ver Você Sofrer Volta Hoje Filho Dos braços Do pai Não, não pare agora Meu irmão Mas segue Jesus De coração Volta pro caminho 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 De luz Cristo Tem saudades De você E não Quer ver Você Sofrer Volta Hoje Filho Dos braços Do pai Volta Hoje Filho Dos braços Dos braços Dos braços Dos braços Do pai Do pai Do pai Quantas vezes você já orou, você já chorou, você já pediu O céu parece feito de bronze, o amargo da boca ainda não saiu Você olha no espelho e vê, a imagem de alguém que está no fim Mas escuta o que eu vou lhe dizer, a sua história não acaba assim E se apenas as lágrimas restarão no fim Deus vai fazer um milagre, é hora de sorrir Um milagre, 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 Deus vai fazer um milagre, milagre Deus vai honrar sua fé, se prepare pra viver o sobrenatural Um milagre, 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 Deus vai fazer um milagre, milagre Deus vai honrar sua fé, se prepare pra viver o sobrenatural Um milagre, um milagre, um milagre E se apenas as lágrimas restarão no fim Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre, milagre É hora de sorrir Um milagre, 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 Deus vai fazer um milagre, milagre Deus vai honrar sua fé, se prepare pra viver o sobrenatural Um milagre, 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 Deus vai fazer um milagre, milagre Deus vai honrar sua fé, se prepare pra viver o sobrenatural Um milagre, 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 Deus vai fazer Deus vai honrar pra viver o sobrenatural Um milagre, 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 milagre Um milagre Ainda acredito Não acabou Hoje enfrento o espelho Disse pra mim mesmo Esta frase Certos detalhes São amargos demais pra esquecer Mas não desisto de lutar Se eu tenho que passar Tudo tem um porquê Os propósitos de Deus Ninguém consegue explicar Vou colher o que plantei A minha bênção vai chegar Se tudo tem um porquê No melhor de Deus Porção dobrada vou receber Se tudo tem um porquê No melhor de Deus Porção dobrada vou receber Vindo na fé Certos detalhes São amargos demais pra esquecer Mas não desisto Mas não desisto de lutar Se eu tenho que passar Tudo tem um porquê Os propósitos de Deus Ninguém consegue explicar Vou colher o que plantei A minha bênção A minha bênção vai chegar Se tudo tem um porquê Se tudo tem um porquê No melhor de Deus Porção dobrada vou receber Se tudo tem um porquê 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 No melhor de Deus Porção dobrada vou receber Pela fé 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 Pela fé